Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e esse é o Destino Improvável. A Western Union é uma empresa de envio de dinheiro que atua em mais de 200 países. Nesse vídeo eu vou te contar porque essa pode ser uma maneira bem vantajosa de enviar dinheiro para a sua próxima viagem para a Argentina. Fica comigo até o final que eu ainda vou dar uma dica sobre o melhor alfajor de Buenos Aires. A Argentina parece ser um país que está sempre em crise e a moeda do país, o peso argentino, tem a sua cotação oficial determinada pelo governo do país. Por exemplo, na semana de gravação desse vídeo, o peso argentino estava contado em 127 pesos por dólar, isto é, um dólar pode ser trocado por 127 pesos no câmbio oficial. Essa cotação é determinada pelo governo argentino para que a moeda não pareça valer tão pouco. Só que na prática as pessoas sabem que o peso argentino não vale isso, que esse é um valor mantido baixo. Beleza, então o que acontece? Bom, criou-se o mercado de câmbio paralelo, em que as pessoas trocam dinheiro pelo que realmente o mercado, isto é, o conjunto de compradores e vendedores, acha que o peso vale. Esse câmbio paralelo é o que vai te fazer economizar horrores na sua próxima viagem. Nessa semana, a cotação do dólar paralelo, também chamado de dólar blue, estava em 224 pesos. Ou seja, um dólar podia, no mercado paralelo, ser trocado por 224 pesos. Isso é muito mais do que a cotação oficial, mais de 75% do câmbio oficial, aliás, e isso é muita coisa. Tá, mas e o real? Como é que fica nessa história? Na semana de gravação desse vídeo, eu conferi no site de uma casa de câmbio de Buenos Aires, uma que fica no centro, que eu sempre passava, ficava perto do meu rosto, e um real estava sendo trocado por 26 pesos. Isso é muito mais do que uma casa de câmbio na cidade de São Paulo, de acordo com o site Melhor Câmbio, que indicava uma cotação de um real para 16 pesos. Só que essas duas cotações, tanto a de 16 pesos por real, quanto a de 26 pesos por real, são ainda muito ruins, se compararmos com o câmbio paralelo. Esse câmbio paralelo pode ser conseguido de três maneiras. A primeira é com o cambista de confiança, que pode ser conseguido por indicação de outros brasileiros que já viajaram para lá ou que até moram na cidade. Por exemplo, em grupos de Facebook, alguém sempre tem algum cambista de confiança para indicar. A segunda, que eu particularmente não utilizei e não recomendo, é com cambistas no centro de Buenos Aires, que ficam pelas ruas gritando câmbio, câmbio, e que fazem câmbio de moedas. Eu não recomendo porque eu li muitos relatos de pessoas que acabaram recebendo notas falsas com esses cambistas. Não sei, talvez possa ser utilizado numa emergência em final de semana. A terceira e mais fácil que eu vou explicar nesse vídeo é utilizando a Western Union. Então, aqui está o site da Western Union. Lembrando que eles também têm aplicativo para o smartphone e que esse vídeo não está sendo patrocinado pela Western Union. Eu apenas estou relatando a minha experiência como usuária do serviço na Argentina. A gente desce aqui a tela. Enviar dinheiro para... Vai ter uma lista bem grande de opções. No caso, a gente está escolhendo aqui a Argentina, que é o foco desse vídeo. Enviar valor. Aqui a gente coloca quantos reais a gente quer enviar para o país que a gente escolheu. No caso, eu coloquei aqui mil reais, mas poderia ser qualquer outro valor. E daí, enviar online, ele vai carregar a tela, vai nos mostrar aqui a cotação, vai pedir como o destinatário quer receber o dinheiro. No caso, a gente vai marcar receber dinheiro em uma loja, porque a opção conta bancária exigiria que o nosso destinatário tenha uma conta bancária no país de origem. No caso, uma conta bancária no banco argentino. E como você gostaria de pagar, aqui eu coloco a opção PIX ou transferência bancária e transfiro usando o meu PIX, né? Ou mesmo fazendo um TED do meu banco. Após fazer o cadastro com seus dados, na próxima tela, ele vai fornecer um e-mail para fazer o PIX e solicitar os dados do destinatário, da pessoa que vai receber o dinheiro, que vai sacar o dinheiro lá na Argentina. Que pode sim ser, no caso, você mesmo. Após a realização do PIX, é só aguardar no seu e-mail a confirmação de que o dinheiro já está disponível para retirada. Quando eu estava lá em dias úteis, essa confirmação costumava chegar em 40 minutos após a realização do meu PIX. Recebeu o e-mail de confirmação de que o dinheiro já está disponível para retirada pelo destinatário? Então, é só comparecer em uma agência da Western Union, tem várias espalhadas pelo centro de Buenos Aires e por outros bairros também, com o seu passaporte e o número fornecido no e-mail de confirmação para retirar o dinheiro. Na primeira vez que você fizer isso, eles vão solicitar também um endereço local, um endereço na Argentina, em Buenos Aires. Você pode fornecer o endereço do seu hostel, hotel ou lugar que você estiver hospedado. Eles também costumam pedir o valor que está sendo enviado, pode ser em reais ou em pesos argentinos. Na semana de gravação desse vídeo, a cotação pela Western Union era de 1 real para 46 pesos. Isso é mais de 70% do que aquela cotação da casa de câmbio oficial de Buenos Aires que eu comentei no início do vídeo, que era de 26 pesos por real, lembra? Isso faz muita diferença. Por exemplo, se você for a um restaurante e gastar mil pesos em uma refeição, significa que se você trocou dinheiro na Western Union a 46 pesos mais ou menos, a refeição custou mil pesos, dividido pelos 46 pesos, dá mais ou menos uns 26 reais. Se você tivesse trocado dinheiro lá na casa de câmbio a 26 pesos por real, o seu rango vai custar os mil pesos, dividido por 26, que dá uns 38 reais. Bem mais salgado, né? Eu sei que essas contas podem parecer um pouco complicadas no início, mas é tudo regra de três. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Mas vai ficando mais fácil com o passar dos dias. Agora, minha dica extra sobre o melhor alfajor de Buenos Aires. Na minha opinião, é o Gooles. Muito melhor que o Havana e que o Cachafás, dois dos mais famosos, e que são vendidos em lojas próprias da Gooles. Depois me conta se não é mesmo o melhor. Se inscreve no canal.